Você sabia que a cada 5 minutinhos uma pessoa é vítima de clonagem de cartão de crédito aqui no Brasil? Pois é, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que esse tipo de crime se equipara ao estelionato. Sanara sempre fez compras pela internet e nunca teve problemas, até que um dia, ao voltar de uma breve viagem, teve uma surpresa. Quando chegou a fatura do cartão de crédito, eu reparei que uma das compras não tinha sido eu que tinha feito. Daí eu liguei no atendimento ao cliente do cartão de crédito e argumentei que eu não reconhecia aquela compra. E aí eles me perguntaram também sobre várias outras compras no valor de 8 mil reais, questionaram se tinha sido eu que tinha feito e eu neguei. E olha que as pessoas estão cada vez mais atentas para evitar problemas como esse. Eu procuro sites confiáveis, sites que alguém já comprou e deu certo a compra. Vejo comentários de outras pessoas que compraram e compro em grandes redes, que é mais certo de você conseguir ressarcimento se não der certo a compra. Um estudo feito recentemente pelo Serasa revelou que a clonagem de cartões de crédito é uma fraude mais comum que a gente imagina. Para se ter ideia, a cada 5 minutos, uma pessoa é vítima desse tipo de golpe aqui no Brasil. Geralmente, os criminosos copiam as informações do cartão do consumidor e transferem os dados para outro cartão falso. Com isso, depois das compras feitas, as faturas vão para a vítima. Ao julgar casos de fraudes cometidas pela internet, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que esse tipo de crime se equipara ao estelionato. Diferente, por exemplo, do crime de furto ou roubo mediante fraude, que é aquele crime em que há, por exemplo, um sequestro e a indução daquele sequestrado, mediante uma ameaça de violência ou uma ameaça de morte, a retirar valores da conta corrente. A advogada explica ainda qual deve ser o primeiro passo para quem foi vítima de um estelionatário. A partir do momento que ele verificou que ele teve a ciência, ele entra em contato imediatamente com a instituição bancária, a instituição do cartão de crédito a que ele é vinculado. Posteriormente, é muito importante que ele faça um boletim de ocorrência da situação. E agora a Sanara toma todos os cuidados. É muito importante verificar se o site é seguro, ver se tem reclamação no site de reclamação sobre esse site, se tem certificações de segurança no site, também perguntar para conhecidos se alguém já fez compra lá, como é que foi, se chegou direitinho.